Olá pessoal, estamos de volta aqui no canal do Bebê Prático e como prometido para vocês da semana passada eu disse para vocês que a gente ia dar uma necessaire para o dia das mães, já avisando aí o dia das mães e eu ia dar até com retalhos, né? Mas em vista aí desse negócio de máscara, a gente está tendo que usar muita máscara e pelo visto nós vamos usar máscara aí por um bom tempo, né? Então eu resolvi fazer para vocês uma necessaire bem prática, que é essa necessaire aqui, gente ó, ela é uma necessaire, tá? Simples, tá? Dentro você pode guardar o álcool gel e o sabonete líquido eu particularmente prefiro o sabonete, né? Dependendo do lugar que a gente vai, a gente já tira e aqui eu fiz com os viés diferentes, então aqui o branco é onde a gente vai pôr a nossa máscara limpa e aqui a nossa máscara usada, né? Então a gente faz com o viés diferente, então ela fica assim, ó, tá? Então a gente pode carregar isso na bolsa, né? Ela estando em plástico, a gente pode passar álcool por dentro, né? É, higienizar bem essa parte aqui e é um excelente presente, gente, para o dia das mães aí que as nossas mamães aí precisam estar sempre bem protegidas, né? Então essa necessaire aqui, gente, toda a lista de material tá aí, é plástico cristal, é um... quem quiser fazer com plástico translúcido também dá pra fazer, mas fica uma pecinha bem bacana, gente, ó bem prática pra gente carregar aqui dentro o álcool gel e o sabonete líquido, né? Pra quem prefere o sabonete e as nossas máscaras, as limpas e as sujas, tá bom? Então toda a lista de material tá aqui embaixo na descrição do vídeo, né? E a execução do projeto é bem rápido e bem fácil. Eu fazia essa... eu faço muito dessa necessaire aqui, gente, só que eu faço ela com visor só de um lado, né? Até faço ela um pouquinho maior pra quem carrega maquiagem e às vezes precisa ver o que que tem... é... é... pegar uma coisa mais fácil, um batom e tal, então já deixa na parte transparente, dá pra fazer aí. Mas eu resolvi adaptar pra fazer ela assim, pra colocar as máscaras. Eu espero que vocês gostem do projeto, né? Agora nós vamos aí com a execução dele, que é bem rápido, bem fácil e bem simples, tá bom? Eu volto já já com a execução dele. Bem, pessoal, então, ó, nós vamos começar costurando pelo plástico cristal, tá? Então eu tenho aqui duas vezes no plástico cristal, né? Eu tenho dois plásticos cristal aqui. Eu vou pegar duas partes do plástico cristal, só duas partes, tá? E nós vamos medir de cima pra baixo 3 centímetros. Nós vamos medir 3 centímetros de cima pra baixo. Porque nós vamos fazer um cortezinho aqui, tá? Que é pra gente poder pôr o zíper pra colocação da máscara, ó. Então nós vamos fazer um cortezinho aqui no plástico e no outro a mesma coisa. Tá dando pra vocês verem? Aqui eu tô... eu tô com meu outro óculos. Ó, então, vamos cortar aqui, ó. Vamos fazer aqui e vamos cortar essas duas partes do plástico aqui, ó. Que aqui nós vamos passar um viés, tanto de um lado quanto do outro, ó. Aqui. Cortamos aqui e cortamos aqui. Então, de um lado, gente, nós vamos passar um viés, ó. Nós vamos passar um viés branco. Porque o meu tecido aqui, ó, é de chevron branco com bege, ó. Então, de um lado eu vou passar bege, do outro lado eu vou passar branco. Que é pra gente saber qual lado que é a nossa máscara limpa e a máscara suja, tá? Então, eu vou pegar meu viés aqui, ó, meu viésinho branco. Vou medir aqui, ó, 15 centímetros. Já vou cortar dois, porque eu vou fazer de um lado e do outro, né? Ó. Dois viés branquinhos, aqui. Vamos dobrar ele ao meio, assim. Os dois viésinhos. Nós vamos pôr numa parte e na outra, né, que vai fechar a nossa, a nossa, nosso porta-mascas, né? Então, ó, nessa parte aqui, ó, nessa parte mais fininha, eu vou encaixar o meu viés aqui e vamos passar uma costura. Deixa eu virar pra cá. Vamos passar uma costura aqui, prendendo um viés de fora a fora, ó. E aqui, na outra parte, mais pequenininha aqui, também a mesma coisa, ó. Vamos pôr aqui e vamos prender. Por esse viés aqui, que é onde nós vamos colocar o zíper. Cortar o excedente aqui. Aqui também. Pronto, ó. Então, ele vai ficar assim. Deixa eu tirar essa linha. Ó, ele vai ficar assim. E nós vamos colocar o zíper aqui no meio, tá? Então, vamos reservar esse aqui. E vamos fazer agora com o viés beijizinho. Que é o outro lado pra gente saber qual, é, qual lado, né? Onde que tá a nossa máscara limpa e a nossa máscara suja. Então, a gente tem que vai, a gente vai identificar pela cor do viés, tá? Porque, às vezes, a pessoa usa a máscara, a máscara da mesma cor. Então, aí, ela não vai saber identificar, né? Então, eu já fiz até questão de fazer com marrom e branco, porque a gente sabe que o branco é o lugar limpo, né? É a nossa máscara limpa. E o beijizinho seria a nossa máscara suja. Aqui do outro lado a mesma coisa. Vamos pregar o viés. Opa, meu escapou aqui. Sempre bom a gente fazer com o viés mais claro, mais escuro, que aí a gente sabe que o escuro é o que tá limpo e o claro é o que está sujo, né? Que é mais fácil pra identificar. Pronto. Então, ficou assim, ó. O nosso... O zíper, gente, eu tô usando o zíper branco. Tem gente que usa o zíper colorido. Quem quiser usar o zíper colorido aí, pode usar, tá? Eu vou usar o meu zíperzinho branco mesmo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. O zíper. E vamos já colocar esse zíper aqui, ó. E do outro lado a mesma coisa. Vamos prender nosso zíper aqui. Deixar bem alinhadinho, né? Olha, gente, essa bolsinha aqui é tão prática, porque a gente, além de levar o álcool gel, levar a máscara, né? A gente já leva aí o sabonete líquido e também junto nessa bolsinha. Porque tem gente que, eu particularmente, gente, prefiro mil vezes o... Lavar as mãos. E também prefiro lavar com o sabonete líquido, tá? Então, agora nós vamos passar o cursor, ó. Já passei meu cursor. Vamos deixar ele na metade aqui. E vamos cortar o excedente do zíper. Vamos fazer a mesma coisa com o branquinho, né? Vamos colocar o nosso... O nosso zíper aqui, ó. E vamos fazer o zíper no viés branco. E aqui do outro lado a mesma coisa. Vamos passar o cursor. Olha, gente, depois que eu aprendi essa técnica aqui da gente cortar aqui, ó, um pedacinho do zíper, ó. Nossa vida, vocês não tem noção como isso adianta a vida da gente, viu? Porque a gente coloca aqui, já coloca aqui o carrinho no outro lado aqui, ó. Não tem tecido pra segurar, ó. Tá vendo, ó? A gente passa, ó, rapidão. Achei fantástico isso aqui. Eu não sei aonde que eu vivo, gente. Mas, com certeza, deve ter sido alguma... Alguma... Alguma pessoa que eu sigo aí, ó. Então, gente, ó. Fica assim, ó. Os dois bolsinhos. Um branco e um beige, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Agora, nós vamos pegar isso aqui, gente. Quem quiser arredondar aqui, eu vou arredondar, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pôr um sobre o outro aqui, ó. Vamos baixar aqui, pra vocês poderem ver bem a mesa. Eu vou baixar, vou pôr aqui. Vou prender com os meus prendedorzinhos. Porque aqui é plástico, né? E plástico não dá pra pôr alfinete. A gente põe aqui, ó. Um sobre o outro aqui. Que nós vamos passar viés na volta toda, tá? Ó. Então, como a gente pôs o zíper, ele fica um pouquinho maior, tá? A gente vai ter que cortar esse excedente aqui. Que o quadradinho é isso mesmo, tá? É 15 por 15. É que o zíper acaba deixando ele um pouquinho maior. Quem quiser fazer o bolsinho um pouquinho maior, é só cortar aí com um centímetro a mais, um e meio a mais, tá? Aí, aqui, gente, ó. Eu vou arredondar o cantinho. Mas, eu vou arredondar bem pouquinho, tá? Deixa eu tirar esse prendedor, depois eu prendo. Ó. Eu vou arredondar aqui, mas eu vou fazer um redondinho bem pequenininho, tá? Só pra ele ficar mais bonitinho aqui. E pra facilitar a passagem do viés, tá? Ó. Então, aí, a gente alinha bem os dois plásticos aqui, ó. O meu tá fora aqui em cima. Aí, alinhamos bem aqui. Do outro lado, a mesma coisa. E aí, a gente arredonda essa parte aqui e já corta o excedente do plastiquinho de baixo, tá? Ó. Então, ele vai ficar um bolsinho assim, ó. E eu vou fazer a mesma coisa no outro, tá? Então, agora, eu vou passar o meu viés aqui, ó. Então, eu vou passar o meu viés bege. Não tem necessidade de acabamento aqui em cima, porque isso aqui vai preso lá em cima no nosso zíper, tá? Então, eu só vou pôr aqui, ó. A gente começa o nosso viés aqui. Vai dobrando ele já. Vou colocar ele aqui pra fechar o nosso bolsinho plástico, tá? Então, vocês podem ir dobrando o viés. Eu gosto de dobrar ele assim, ó. Porque como é plástico, gente, aquela técnica de abrir a perninha não fica legal, tá? Então, a gente vai costurar ele assim. Ó. Ó, vamos virar o nosso viés aqui, já juntando as duas partes. Ó, já estamos costurando as duas partes, tá? Já vamos dobrando o viés. Ó, é só ir dobrando ele, ó. A gente vai trabalhando certinho. Eu não vou gravar o outro bolso, tá, gente? Eu já... Eu só tô ensinando esse aqui. O outro bolso eu vou fazer e mostro pronto pro nosso vídeo não ficar muito compridão. Só dobrar bem direitinho, gente. Porque o viés pronto, ele é engomado. Então, ele é fácil de vincar, sabe? Ó. Vamos terminar aqui em cima. Pronto. Terminei. Vamos cortar aqui. Cortar essa linha aqui. Pronto, gente, ó. Então, o nosso bolsinho fica assim, tá? Fica essa parte aqui de cima, tá? Então, ele vai ficar assim, ó. É aqui que vai a máscara limpa ou suja, né? No caso aqui, como eu fiz a beijinha e a suja. Vou fazer a mesma coisa no outro bolso e volto pra gente começar a montar a nossa necessaire. Pronto, pessoal. Eu já fui, fiz os dois bolsinhos, tá? Então, tá aqui meus dois bolsinhos, ó, de... Pra colocar as máscaras dentro. Esse é o de colocar a sujinha e esse é de colocar a limpinha, né? Cortar essa linha. Ó. Então, tá aqui os dois bolsos. O que que eu vou fazer agora, gente? Ó, eu vou dobrar aqui no meio, ó. E vou achar o meio, ó. Vou fazer um piquezinho aqui. Nesse bolso e no outro a mesma coisa, ó. Pronto. A mesma coisa, tá? Então, eu fiz um pique nos bolsinhos. Aqui, ó, eu já estabilizei na manta. Eu estou fazendo a minha necessaire com o forro e com a parte externa do mesmo chivron, tá? Então, como ele é 20 por 20, eu vou pegar aqui no meio, ó. Só um lado. Aqui, vou fazer um pique também. E do outro, a mesma coisa, ó. Vou fazer assim. E dá um piquezinho aqui. Pronto. Então, eu fiz os dois piques, certo? O que que eu vou fazer agora, ó? Eu vou pegar um lado aqui, pôr pique com pique. Aqui. E vou passar uma costurinha de segurança, tá? De fora a fora aqui. Só pra prender esse meu bolsinho aqui. Pronto. Prendi um bolso aqui. E vou fazer a mesma coisa com o outro bolso. Pique com pique. E vou passar uma costura de segurança. Pronto. Pronto. Então, eu já pus os dois zíperes, ó. Os dois bolsinhos. Um de um lado e outro do outro, que vai ficar na nossa necessaire, tá? Agora, o que que eu vou fazer, gente? Vamos colocar o nosso zíper, ó. Então, vamos pegar o carrinho do zíper, de frente aqui, ó. De frente com a necessaire. E o meu forro. Direito com direito, aqui, ó. Direito com direito. Pronto. Pronto. E vamos prender o nosso zíper. Meu forro parece que ficou um pouquinho menor, mas não tem problema. Pronto. Pus aqui. Vamos virar e vamos rebater. Ó. Eu aqui, gente, eu vou rebater. Puxa bem aqui o nosso forro, ó. Porque como tem o plástico pro lado de lá, ó. Puxa bem, coloca um clipezinho aqui. Porque senão ele vai ficar fora. Ó. E vamos rebater essa costura. Pronto. Um já está pronto aqui, ó. Tá? Vamos pegar o outro agora. Vamos fazer a mesma coisa. Frente com frente. Opa. Deixa eu pôr o zíper, né? Ó. O zíper aqui. Frente com frente. E vamos passar o nosso zíper. E vamos rebater. A mesma coisa, gente. Puxa. Ó. Coloca o clipes aqui. Pra não correr o risco de pegar isso depois, tá? E vamos rebater essa costura. Pronto. Pronto. Agora, nós vamos passar o cursor. Pronto. É muito rápida de fazer, gente. Rápida, fácil, né? E tá aí um bom presente pro dia das mães. Que além de ser uma necessaire, ainda é um porta-máscara junto, né? Opa, escapou. Pronto. Agora, nós vamos costurar. Aqui, gente, aonde tem o zíper aqui, ó, o plástico, é bom a gente sempre prender aqui assim, ó. Nem que depois a gente passe o secador só pra ceder um pouquinho, ó. E vamos separar aqui e costurar, ó. Eu vou costurar o meu aqui, eu vou deixar, sempre deixo pelo forro, né? Sempre faço isso. Mas hoje eu vou, principalmente, eu vou costurar pelo forro aqui. Porque o meu forro, não sei o que que aconteceu aqui que eu cortei ele menor. Mas, às vezes, acontece, né? Então, a gente vai deixar uma abertura aqui no finalzinho pra gente poder desvirar, né? Então, começamos com o retrocesso. E vamos costurar a volta toda. Gente, olha, vocês viram o que eu fiz? Não sei se alguém me viu aí, me acompanhou no Instagram. Que eu fiz a demonstração dessa minha máquina aqui, que é a Z5, né? Lá da Máquina Nunes. Olha, gente, olha o tanto de coisa que eu tô costurando aqui. Que máquina que não pede água. Olha, ela é um espetáculo, gente. Então, como eu disse aí, vocês querendo adquirir uma máquina, entre em contato lá com o pessoal da Máquina Nunes. Que essa máquina aqui é fantástica, gente. Agora, o retrocesso de novo. Pronto. Agora, eu vou cortar todo o excedente. Porque a minha necessaire aqui ficou com vários excedentes, né? Então, ó. Vou cortar aqui pra gente poder marcar a caixinha de leite, ó. Pronto. E agora, nós vamos marcar a caixinha de leite. Por isso que eu falei pra vocês, gente, prender a parte plástica lá de dentro, tá? Pra gente não correr risco de pegar isso aí. Vamos marcar a caixinha de leite. Eu vou fazer minha caixinha de leite, gente, com três por três, tá? Então, depois da costura aqui, a gente marca três por três. Quem quiser fazer menor ou maior, né? Pode ficar à vontade aí. A minha, eu acho que três por três fica bom, porque ela vai dar seis de profundidade, né? Aqui a mesma coisa, ó. Três. Do lado de cá, também. Três. Então, aqui, pessoal, ó. Já marquei as caixinhas de leite, tá? Eu vou cortar a minha caixinha de leite, que eu prefiro trabalhar com ela cortada, ó. Vou cortar os quatro cantos. E aí, a gente já costura essa caixinha de leite. Prontinho! Já cortei. Agora, a gente puxa aqui, ó. Costura com costura, começa com o retrocesso, termina com o retrocesso, tá? Uma que já está pronta. Vamos fazer do outro lado. E agora, no forro. Tchau. 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 ele aqui pra ficar pra colocar pra dentro aqui vamos fechar o forro com uma costurinha reta aqui prontinho e é isso aqui, gente essa é a nossa necessaire pra carregar álcool gel sabonete líquido e as nossas máscaras limpas e sujas, tá? então ficou dessa forma deixa eu pegar duas máscaras aqui ó, então aqui, gente, olha vocês veem que ela fica exatamente do tamanho da necessaire, ó, tá vendo? então, o que a gente faz? pegamos a máscara aqui, ó dobramos a máscara colocamos uma limpa do lado de cá uma tá limpinha tá guardadinha aqui e a outra que a gente já usou que tá suja do outro lado do zíper a gente guarda aqui então fica uma limpinha e uma suja, tá? e aqui dentro a gente leva o álcool gel e o sabonete líquido pra quem quer o sabonete líquido, né? eu, como disse pra vocês prefiro mil vezes o sabonete e fica aqui, ó a gente leva isso na bolsa então tem sempre as nossas máscaras protegidas aí sem precisar ficar trocando de saquinho eu volto já já pra gente poder bater papo e aí, pessoal? gostaram do projetinho de hoje? é um projeto bem simples, ó como vocês podem ver é um projeto bem simples, né? com o lugar pra colocar as máscaras limpas e as máscaras sujas e aqui dentro o álcool gel e o sabonete líquido tá bom? então eu espero que vocês tenham gostado do projeto de hoje é um projeto rápido fácil e um excelente presente pro dia das mães, gente porque as máscaras a gente já está percebendo aí que é uma coisa que nós vamos usar aí por um bom tempo vai virar aí parte da nossa rotina usar as máscaras as máscaras de proteção contra esse vírus que está aí atacando o nosso mundo então, pessoal vocês viram é um projeto bem rápido bem simples e bem prático de fazer que a gente carrega na bolsa dá pra higienizar porque como ele é plástico aqui a gente higieniza bem passa álcool por dentro e vai deixar bem higienizado a nossa necessaire porta máscara porta álcool gel e sabonete líquido tá bom, pessoal? eu espero que vocês tenham gostado tá? aqui embaixo na descrição do vídeo estão todas as minhas redes sociais me sigam lá no Instagram gente tá? meu Instagram aqui me sigam no Instagram no Instagram tem muita novidade eu vou começar a fazer vídeos curtos que não dá pra ficar postando no YouTube sempre então, a gente vai postar lá no Instagram vídeos mais simples mais curtos então, vai ter muita novidade aí então, me sigam lá no Instagram que vai ter bastante novidade lá também tá? então, estão todas as minhas redes sociais bem como todos os nossos parceiros que é a Mac Nunes que fabrica que vende máquinas para o Brasil todo eles entregam máquinas para o Brasil todo lá no Instagram essa semana eu postei as funções e a minha máquina a máquina que eu uso que é a Z5 tá? da Mac Nunes que é uma Direct Drive e lá eu vou estar mostrando pra vocês muitas novidades também lá no Instagram é... novidades do nosso parceiro aí, a Mac Nunes e também a Maria Carolina que fornece os nossos cheirinhos né? que são os cheirinhos é... bem gostoso que a gente coloca aí nas nossas peças pra entregar pros nossos clientes as peças vão perfumadas bem bacana bem bacana mesmo então tá todos os contatos aqui tanto da Mac Nunes quanto da Maria Carolina vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tá bom? a semana que vem gente eu volto então provavelmente com uma peça aí então agora eu vou dar aí talvez uma necessaire ou uma bolsa a gente aproveitando retalhos aí que a gente já tem nessa época aí que tá tão difícil de a gente conseguir material, né? mas pra gente poder aproveitar aquilo que a gente já tem então eu vou mostrar pra vocês a semana que vem essa necessaire tá bom? eu espero que vocês tenham gostado e até a semana que vem se Deus quiser com um novo projeto pra vocês tá bom? e não se esqueçam gente continuem compartilhando os vídeos e se inscrevendo no nosso canal até lá beijo!